Puxa o palco, filho de rapariga Alô, Marcos Almentes, filho de rapariga Puxa o palco, filho de rapariga Puxa o palco, filho de rapariga Alô, Lucas Moura, velho Eu vou brotar na treta, novinha, pega a visão Vou te levar pro carro, vai ser só colocadão Em menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Waddle, Waddle, Waddle Brotar na treta, novinha, pega a visão Tipo da mania, eu chego a boladão Em menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Waddle, 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 Waddle Primeiro tu é bola, depois se tá no pé Vaddle, Waddle, 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 Waddle Primeiro tu é bola, depois se tá no pé Vaddle, Waddle, 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 Waddle Alô Alisson Budos, Marcelo Ferreira, Papete, os artistas tamo junto Ajei o Zaguear, Gêneton do Café Velhico Boriaca Varte, Chile todo o Paredão, bota pra tocar Vou te levar pro carro, vai ser só colocadão Em menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vamos lá na praça, vamos comer um pastel Tu quer o que no cara hoje? Tu quer coxinha ou pastel? Tu quer coxinha ou pastel? Você que escolhe Em menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te dar o fato de fazer o Wadowell, 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 Wadowell Primeiro tu é bola, depois senta no céu Wadowell, 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 Wadowell Primeiro tu é bola, depois senta no céu Wadowell, 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 Wadowell Primeiro tu é bola, depois senta no céu Wadowell, 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 Wadowell Primeiro tu é bola, depois senta no céu Tchau, tchau